Corrupção de Terça e Guimarães em José Carlos Zaldade. Boa noite pra você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite pra você. Uma ótima semana de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Veito Rondeiro 960. Ipanema CN. R$ 18,1. Doutor Antim. São Paulo. São Carlos. São Paulo. Atendendo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde sobre o Coronavírus, o educandário Santo Agostinho está cancelando a frijuca do santo. Fica ali na cara. Isso se cansa, meu amor. Livre na IPA. Oferecimento. Violado. Centro Automotivo Porto Seguro Paulino. Restaurante Terraço. Trampessas. Peças Automotivas. Grupo Conte Auto Multimarcas. Rede Bom Lugar. Decide onde é doce comprar. Marcenaria Mantovani. Química Universitária. Ipa. Colégio C. E a hora na IPA. Dez e três. O melhor pré-vestibular faz os melhores resultados. De compras antes de dar. www.cineraujo.com.br Venha se divertir na rede Cinematográfica Araújo. Faça o CNI Shopping Cidade. Tive de ventagens cliente confiança. Exclusivo pra você. Confira. Carfandou a três corações. 500 gramas. 6,98. Pisa FM. Confira nas redes sociais. Ferreira. Programa. Amigo. Bom mês da aventura. Segunda. Boa noite. Conhecimento. Forças. Felicitar. Refinec, refrigeração.